Fundada em 2008 com o intuito de ajudar crianças com deficiência, o grupo Mães Anjos da Luz atende hoje 4.100 pessoas entre adultos e crianças em todo o estado. A gente tem uma casa de apoio quando a pessoa com deficiência vem fazer tratamento, tirar documentação ou tem algum direito violado, essas pessoas vêm para cá e a gente dá apoio dentro da sua necessidade. O seu Edival Pantoja é pedreiro e está aqui há 10 meses. Ele recebe apoio e retribui, prestando serviço na associação. Fui eu e minha esposa para cá e estamos aqui até agora. Vem um dia assim, outro dia não, um dia assim, outro dia não. Quer dizer, para mim é bom demais. A Adriana mora no município do Cantar. Ela está aguardando a liberação para um tratamento em São Paulo. Enquanto isso, recebe os cuidados dos voluntários da associação. A associação é através da amiga da Das Dores. Aí de lá para cá, ela me encaminhou pelo telefone, eu conversei com a Das Dores e ela me ensinou onde é que ficava a associação, que era a antiga associação. Aí eu vim para cá, porque antigamente eu corri atrás das coisas, era mais dificultoso e agora não, ficou mais fácil para mim, através da associação. O dia 12 de outubro é uma data muito esperada. Todos os anos, eles comemoram o aniversário da associação e o dia das crianças com a arrecadação de brinquedos. A meta para esse ano é arrecadar 5 mil brinquedos. A gente conta com toda a sociedade, que a gente está precisando muito da ajuda deles e com certeza todos os anos a gente tem sido muito abençoado com a ajuda deles. E quem quiser ajudar pode trazer um brinquedo novo, pode trazer aqui na sede do Anjo de Luz. E quem quiser fazer um brinquedo novo, pode trazer aqui na sede do Anjo de Luz.